E aí galera, beleza? Tô fazendo aqui mais um vídeo, hoje é aqui com o Gemini Splash e hoje é aqui, eu vou mostrar, eu vou jogar aqui, né, esse jogo de novo e não tem fase que eu só despedi em duas estrelas, peraí, beleza, agora as fases estão com três estrelas, agora vamos pra oitava fase. Voltei, não sei se vocês, não sei se eu já falei isso antes, se vocês ouvirem vários ventiladores, de ar-condicionado, de ar-condicionado, não liguem, tá? Tá demais, vamos usar os tampos que você acabou de receber para usar e remover um pouco. Toque no ícone do poder, seguida selecione em qualquer um dos objetos na tela para usar o poder, temos limitados desse nível. Nossa, top! Será que os objetos estão jogados? Não sei. Acho que não. Isso aqui. Vai, aqui. Vai, aqui. Nossa. Êêêêê! Nível concluído. É. 105 jogadas explode não pôr tudo, mais um dobro um monte de coisa se ganha um baú, gostaria desse vídeo pra ganhar 2 bolas em vez em vez em vez tá pra vocês tá e aumenta em 10% os pontos do próximo nível jogado reduzir em 10% o custo da próxima melhoria de avatar 2 diamantes esse aí mais 10% de diamantes sim um monte de diamantes pelos próximos 60 minutos mais um aqui né que eu assisti aí aí o que será que tem aqui 100 moedas reforço aleatório no início do próximo nível jogado 100 moedas o que que tem isso aí mais 10% de diamantes pelos próximos 60 minutos mais continuar não pôr tudo 148 moedas olha ele soltando 1.382 1.382 tô com 57 diamantes tá normal aí ó vai ser uma brilha corosa ali de novo vou lembrar ela da outra vez lá pera o que que é isso aqui ah eu lembrei é pra é pra serve pra melhorar acho que nossa tinha esquecido isso aí nossa esqueci tá compra de vermelho os blocos de vermelho e azul tá vou fazer isso aí tudo na cor primária olha que legal ué tá bloqueado os cadeados só são você combina dois ou mais blocos bloqueados com os bloqueados da mesma cor tente com esses blocos epa bugou aqui ai aí ai 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 dançando Muito legal Incrível Livro concluído Nossa Dá um monte Que legal Quantos pontos eu fiz ali Um monte de pontos Bastante Tá, incrível É isso O bloco azul Só os blocos azul Tá Até agora é tudo 3 telas Nossa Tá 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 tudo Bloqueado É Valeu Grande Então Deu algumas jogadas Desseis pra você Eba Eba Ó Coloque o galho É É Peraí Sim Um É É É É Tá Não deu 2 estrelas Tentar aqui 3 Beleza galera Consegui aqui 3 estrelas Então Continuar aqui E Continuar Vamos lá 3 estrelas 3 estrelas Vou mudar pro Vou mudar pro Aqui Vou melhorar Deixa eu ver isso aqui Ah Isso Jogar Esperar carregar Esperar carregar Né Não precisa mais Carregou Tá Tô 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 Nossa Nossa Né Meu Este é o desafio do adesivo Basta completar o nível para ganhar um adesivo de história especial Cond go E Carregou 완성 Tá, agora eu não sei o que eu faço. Nem sei se eu ganho três. Eu consegui um três, mas eu não limpei tudo. Já fui dar adesivo. Que isso aqui? Tá. Ah, é, não dá. Eu tô sem o toque, mas eu tô tentando mostrar ali o negócio de um negócio adesivo ali. Percebeu dois, dois lavareiros, quinze diamantes, cento e cinquenta, é, diamantes não, é, moedas. E um pauzinho. Ah, não, é, moedas. E... vamos ver a caixa, isso, pompom ou adesivo, sem moedas, caraca tá, o que é esse negócio aqui, você ganhou a caixa, a bomba, o Wisp quer garantir, a caixa quer garantir que você se divirta de vez em quando ela fará uma bomba para que você usar logo no início, melhora no menu de avatares para aumentar a chance de ela dar uma bomba você ganhou pompom, recorde, o pompom adora te animar, no início de um nível ela lhe dará um reforço de pontos para ajudar a alcançar as estrelas melhora no menu de avatares para aumentar esse reforço ah, que legal, tá aqui isso aqui, agora pássimas de adesivo, mas sim, monstros, são um bom de adesivo, oh bom de adesivos ah, deixa pra, os adesivos que você desbloquear serão colocados aqui automaticamente tente completar todas as pássimas para ganhar mais recompensa mas sim, monstros ah, dá pra fazer assim também, oh, deixa eu ver se tem mais não sei se tem mais é, não tem mais eu vou ver se tem mais aqui vou ver se tem mais aqui Nível 2, complete, eu acho que os blocos vermelhos, azuis e a terra. Eu vou fazer só mais esse nível, depois eu termino o vídeo. Ai ai, que cadeado, só que não faltava. Canina, ajuda você a coletar objetos em uma área pequena com uma bola de fogo que funciona como uma bomba. Vamos, essa ajuda, decimos com Canina. Toque no N do ícone no poder. Selecione qualquer um dos objetos na tela para usar o poder. Tem os inimitados nesse nível. Olha que legal! Olha que legal! Top! Aí! Tadadá! Aí! Ha! Aqui! Aqui! Muito legal! Também top! Ha! E o que legal é que tem que tocar duas, eu espero que coisa não gosta. É... Tadadá! 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 Cautada! Uh.. Tadadá! Tem que terce... Tadadá! E aí! Tá, tá, tá. Só mais uma aqui. Demorou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Aí, aí. Nossa, pulindo tudo. Me pôr tudo, mas ele é dobro. Três estrelas. Tô vendo aqui. Tô falando. 94 mil pontos. O que é isso? Olha, abriu a corosa de novo. Se as quatro pessoas ainda forem carregadas e quando eu for isso, eu vou assim. Tá. Melhorar aqui o wisp, a caixa. Tem outros monstros aqui pra avatares, né? Monstros, de monstros, né? Pra eu tá... Tá, mas... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. Ative o seu branco, inscreva-se no canal. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.